Seguinte galera, a gente começou a gravar um vídeo que acabou não dando muito certo A gente pegou e fez a missão errada, que no caso é que o cara tava falando pra gente mexer num laptop lá Porém, acredito eu que as missões principais são essas aqui que vocês estão vendo aqui na frente São esses três cartazinhos aqui ó, que é o refém, atacado e destruição de vans Aquilo que tá mandando ali embaixo, LJT, é o filho da mãe que fez a gente perder maior tempo Então, vamos fazer essa missão e eu vou deixar algumas cenas engraçadas aí pra não ficar perdido o que eu gravei, beleza? Bora, bora, bora Ai, monta me sinto, não acho que vai ser Beleza Eita Que isso, mano Cê viu O cara roubou, o cara soube como é que pediu pra... Ele aprendeu como expulsar Filho da mãe Ó meu sangue no asfalto Senhor, cheguei aqui então Senhor Spags, Diogo e Assassin Pra lisonjeá-los com a seguinte tarefa Um otário Tá sendo refém e a gente vai ter que resgatar ele Demorou? Ih, rapaz Beleza Então bora lá Bora lá, time Bora Eu não consigo levantar Ô, louco, sai daí, ó Sai daí Me atravessou Beleza Ó, a missão é essa aqui, ó Refém, procura-se Operação para resgatar um idiota que está Pagamento efetuado quando ele estiver livre Beleza Saia da sede Simbora, galera Resgate refém Eu peguei e tenho que ir lá buscar o veículo já Mano, é moto muito rápida O Diogo é tão inteligente É tão inteligente que tem um bagulho ali perto dele E ele nem foi fazer Ele foi atrás da moto dele Aí, beleza Vá seguindo pelos trilhos de trem Do trem, pelos túneis Vem, 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 vem Nossa, galera correndo aí Mas, Spack, você não acha melhor subir na minha moto aqui? Tá por aqui, ó Aqui, aqui Aqui Tem que matar os caras aí? Ai Ai, meu Deus Peraí que cê, ó Não Aí Deruba eles Boa, 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 boa Sobrou um Ali, ali Sobrou um Cadê? Ó, o refém aí, no chão O que tem que fazer, cara? Ajuda a levar o cliente de volta para a casa segura Ferrou, você vai ter que levar ele Vou ter que pegar a minha hora Eu tô no andar de cima Eu tô aqui embaixo Ó lá Não tá doendo Ferrou Não sobe, cara Ó o tamanho dessa moto Cabe em três Daqui fácil Sobe aí Qual é, cara? Ah, mano Já era pra mim aqui, time Vai dar pra eu continuar Você matou o refém Não conseguiu resgatar Beleza, galera A gente tá aqui Aconteceu um grande imprevisto Na verdade Foi os inscritos mesmo Que ficou atrapalhando a gente E deu cocô ali Mas tudo bem A gente vai fazer aqui a missão A outra expirou Porque a gente perdeu Talvez ela apareça depois A gente vai tentar isso aqui Atacado Procure Serviço de entrega Substâncias regulamentadas Blá, blá, blá É necessário Estar um pouco Se relaxando para as leis Pagamento infitado Beleza É É isso aí mesmo, time Vamos lá, hein Ó Recupere o produto Quem fizer burrada agora Vai ser expulso do clube Ô Spygues Na boa Não vou na minha moto não Quer comigo? Quer comigo? Vem comigo Vem comigo Você vai decolar, mano Essa moto é muito rápida É melhor a gente ir Dois veículos Que porra Aí, aí, aí Bora, bora Tô aqui, ó Eu tô aqui, ó Eu queria ir com o meu patriciclo Mas eu vou com o Spygues Bora, vai Ah, o cara tá ligando aqui Bora comer essa moto, todo mundo Que isso, mano Ele tava Uma tia rosa A minha vai ficar estacionada aqui na frente da sede Eu não entro Segura o triângulo Aí, foi Bora, bora Se não não entrando a moto é fora Bora Bora, galera Ó, quem chegar aqui eu vou bater Ah, eu caio Dá um chute no poste Aí Vai Vai nessa A dancinha da Macarena É, Macarena Ó, o freio Nossa, a moto é muito rápida, mano E como o eixo dela é muito grande Ela não empina Caraca, o Spygues matou o cara Caraca Ah, beleza Aí, tá chegando Bora Tá aqui pertinho Bora, bora Ó, o caminhão Uhul Chegamos Chegamos Encontre esses com os traficantes Cadê os caras? Eu acho que eles tão pra ali, ó Tá ali, ali, ó É, aqueles Aqueles viados ali, né Aqueles arrombados Beleza, vamos lá Aqueles ali, né É, aquele tá ali, ó Aqueles dois Qual é? Que isso? Polícia Eita Pegue o produto dos traficantes Colate o produto Peguei a mala Peguei a mala Sai, polícia Caraca Ó, foi uma emboscada, velho Vocês não perceberam, não? Tem que fugir a pé Tem que pegar mais Tem que pegar mais Eu vou pegar aqui Não, morri Beleza, peguei Agora despede o policial Bora, 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 bora Caraca Caraca, o Diogo Ele é muito inútil Vai, vai, vai Vai, vai Ó, o policial aqui Eu tô aqui, ó Vai, 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 vai Tô escoltando Vou pegar a moto Vamos, vamos, vamos Montando a moto Montando a moto Ah, esse Raimundo aqui não Vai até pegar não Montei a saca Bora, deixa eu subir Bora, deixa eu subir Por que o cara montou na minha moto? Ele tá impercibando Tira ele Tira ele, Diogo Tira ele Tira ele Tira ele Tira ele Tira 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 Eu tô fugindo, mano Não sei pra onde Faz, Pax, tô indo atrás de você Caraca Caraca Caramba Ah, eu voei Assasio, eu te perdi de vista Eu fui pra direita, mano Cadê o Diogo? Eu caí aqui embaixo Pera aí, Diogo Vou te dar uma carona Mano, a gente tá em frente De uma delegacia de polícia Deixa eu me jogar aí pra me esconder Nossa, tem muita polícia aqui Você não tá ligado Vem, Diogo Vem, Diogo Beleza, beleza Bora Removei o nível de procurada, Spice Eu vou descer Ah, beleza Dá pra remover com o Lester? Eu vou ser ele Tô te vendo A linha rosa ali Vai que remova pra nós dois Tô indo aí, Spice Eu acho Pô, uma outra bugada Tinha rosa Aí, aí Nada pessoal Mas você tava enchendo Vamos lá, Assasio Que da hora, mano A granadeira Era tu que tava jogando as bolinhas Agora que eu vi É Por isso de novo Deixa que eu ligo Deixa que eu ligo Não, acho que você não tem como ligar de novo Tem sim Eu ligo Não foi você que ligou da sua hora? Não, foi não 4km é muita coisa Mano, tá baixando muito rápido Essa moto também, né? Mas na estrada eu não tô assistindo ela tão rápido Talvez cheguei a duas pessoas É Diogo é boneco gordo Talvez, né? É nada, é maromba Ai, beleza Não tem ninguém enchendo agora Sem polícia Estrada de boa Só respirar e entregar Apesar que eu tô chegando Tem 22 minutos Vou avisar também Olha pro céu aí, gente Ai, real Ah, isso aqui é atalho Olha pro céu, gente Apesar que eu tô chegando aí Por que? Isso aqui não é arma de fogo Caramba, voando umas luzinhas Você que jogou, Spagio? Sinalizador? Mano, tá aqui em pé Caraca, deu pra ver Viu a luzinha rosa? Nossa, assim Bora Agora tem esse otário, esse mal aqui aí Eu tenho que apertar mais pra cima Pra chamar o Leste Aê Cheguei aqui Eu consegui remover Consegui Entregou um pacote Agora você tem que entregar O próximo tá com a gente aqui Ainda bem que o pacote dropa, mano Se voltasse pro lugar ou falhasse Esse Matheus ia estar A gente morria um, falhava E era fácil Eu tô fazendo caminho mais off-road Mas eu tenho A sua saci, na moral Ele tá batendo em tudo Olha a luzinha ali em cima Olha a minha luzinha aqui, olha pro céu Cadê? Aê, ali Polícia Olha o meu Ai Entrega aí Vocês iam atropelar, caraca Aê, moleque Completamos Caramba Aê Caramba Filha da mãe Aê Eita Vocês morreram Só eu morri Caramba Caramba Você mandou bem Galera, é o seguinte A gente fica por aqui Esse vídeo aqui ficou bem estranho E difícil de gravar Porque a gente tem que gravar em sessão pública A galera fica atrapalhando E aconteceu vários imprevistos Mas eu espero que vocês tenham gostado Então, tamo junto O canal do Assassin Do Spikes do jogo Tá aqui na descrição E era isso Fui